e aí pessoal tudo bem com você hoje eu quero trazer um vídeo muito legal para vocês não é falando aí de largar de pelados não é falando de quanto que eu recebo não é fazendo react mas sim fazendo um unboxing né hoje eu recebi essa caixinha aqui ó essa caixinha da rally vestes uniforme e cara antes de mais nada antes de falar sobre o que que é o peço para você deixar o seu like se inscrever aqui no canal compartilhar esse vídeo com seus amigos esse vídeo tem o apoio da rally vestes e também dos irmãos calavera né e gente eu estou muito feliz estou muito empolgado recebi essa caixa hoje e eu falei não vou deixar para abrir com a galera do canal né nós estamos chegando aos 5 mil inscritos peço para você se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos que poxa é um é uma realização é um sonho que eu e o emerson mas eu me sonhando aí desde o início do ano e pela misericórdia de deus a gente conseguiu realizar esse desejo esse sonho né de ter nesse dia desse momento aqui o ralho vestes aí para quem mora é aqui no oeste baiano ele se encontra aí nas em santa maria da vitória eu vou deixar o telefone passando aqui ó vou botar o telefone passando aqui eu vou deixar o telefone passando aqui né para você que não conhece a ralho vestes e para você dar essa força aí para ele beleza então sem mais enrolação vamos abrir essa caixa aqui eu quero mostrar para vocês o que tem eu estou realmente eu tô ansioso eu sei o que que é mas eu estou ansioso para ver como ficou isso é cada coisa e eles embalaram direitinho deixa eu ver aqui aqui é como se fosse uma notinha fiscal tá aí o endereço da ralho vestes dá para ver é muito pessoal da ralho vestes são muitos muito atenciosos são ótimos profissionais e aí eu tô abrindo aqui gente eu tô ansioso eu tô suando o fio porque é um desejo que nós temos desde o início do canal então então tem aqui tem aqui o cartãozinho olha olha ai meu Deus tem outro cartãozinho tem outro cartãozinho olha esse aqui eu achei o seu primeiro o primeiro que eu peguei viu amor a primeira que eu peguei foi só que não abri a linha Vou botando aqui Peguei a sua e a da Mocreia Gente, o canal da Caixinhos da Nenê Tá aí, da minha esposa Tá aí no Na descrição E da Voara também Essa é a minha Deixa eu ver Essa é a minha Ah, meu Deus Que ansioso, Eduarda Essa aqui é da minha sobrinha Ela vai receber essa camisa aqui só em dezembro Já sei Essa aqui É da filha do Emerson Deixa eu ver Essa daqui É do Emerson Essa aqui é do Lucas Dourado Essa aqui É do filho do Emerson Essa é da esposa do Emerson Da Edna Oliver Não tem da Duda Eita E essa aqui É Da Eduarda Cristina Duda Cri Olha o sorrisão dela Eita Então eu vou começar Eu vou abrir a linha E vou Ai Jesus Que ansiedade Tem aqui Tem aqui o cartãozinho Da Hally Uniformes Pessoal Super 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 Tá aqui O site da Hally Cadê? Dá pra ver? O site da Hally .com.br Ai que agonia Eduarda Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Pra você abrir a linha Ai meu Deus A luz do canal Olha moleque Que top Velho A luz do canal Né? Né pai? Que top Velho Que top Que top Trabalho de Primeira Velho Isso sim É um uniforme Velho Gente Fica aí Que eu vou vesti-lo E já volto Nossa Senhora Gente Aqui Ó Youtube De um lado Brasil Do outro Nas costas Aqui ó Cara Hally Vestes Estão de Parabéns Muito Muito Espetacular É o sonho Da gente Realizado Eu e o Emerson Sonhamos com isso Aqui desde Janeiro Sonho super realizado Canal Sobreviver Agora eu vou mostrar Minha princesa Como é que ela ficou Vira de costas Galera É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Velho Eu estou apaixonado Ficou muito Top Olha só que linda A luz do canal Olha tem Brasil pra cá Tem Brasil pra cá Ficou muito show Velho Depois Hally Vestes Pra quem não conhece A Hally É Super recomendo Que você Conheça E é isso aí Fica com Deus Abraço Até a próxima